Eu quando a primeira viagem minha para o Japão eu nunca tinha andado né de avião né quando eu cheguei aquele Boeing assim do avião dos dois andais eu falei caraca como esse negócio sobe pro céu meu aí beleza aí sentei minha passagem era a janela né como juvenil né Sampaio falou sai da janela vai pro meio até aqui vou jogar de volante né aí sentei no meio aí o Sampaio ali na janela Roberto Carlos no corredor aí ver o moça né ver o moça porque tomar alguma coisa só para falar só me traga uma Coca-Cola vai ficar me traz o suco fraco a minha está na Guaraná né aí o Sampaio olhou para mim ser assim você olha tu tem dinheiro aqui Frenão não tem não paga aí depois eu te dou não tem dinheiro mas tá com cartão de crédito aí tô então vai lá no fundo do avião que tem uma caixa eletrônica lá aí eu falei tá bom então levantei né abriu o que guarda a mala peguei o meu cartão e fui né os caras tudo espiando né aí cheguei lá meu almoço tava preparando para trazer o drink pessoal para ela por favor onde é o caixa eletrônica para pagar é para você aqui não tem não é só lá embaixo o pior de tudo que abrir o banheiro vi que não era abrir outra vi que não é ainda tentou a entender cheguei no fundo vou perguntar para mulher para você tirar o dinheiro dinheiro aqui cadê o caixa eletrônica aqui caixa eletrônica do Bradesco ela provavelmente é só lá em baixo E aí